Viciei no gosto da sua boca, com você eu vou pra qualquer lugar Que vontade de rasgar sua roupa, da tesão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás e saímos livres pelo horror Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Eu dei só você pra me deixar assim Pelo fogão Salve, salve, rapaziada E se pega o botão do bagulho, manda like aí pra nós César, MC e Lorena Posturadinho Só no canal da Pai Neto É isso aí O que eu quero fazer do caô Da hora, porque um pouco não veio o som do César Que ela? Que ela? Ela chegou assim pra mim Disse que iria ver o mar E eu falei que tipo assim É claro que eu não vou negar Ela sorri devagarinho E faz meu mundo melhorar Eu tava aqui posturadinho Até você se aproximar É claro, sim Ela me olha, me chama e me fala que tava pensando na gente Fala no ouvido, os babos de futuro Aquelas coisas pra frente Com aquela risada que acerta igual a tira Ela tem varavala no pente Se me ver sorrindo, já sabe o motivo É claro que secaramente Ela tá sempre sem paciência E eu tô sempre encheu de graça Cara fechada perto dos amigos Mas ainda atua sempre que ela passa E ela é maluca, bandida, tá louca E esse país mirante O bonde não entende nada Eu tô rindo sozinho, lendo a sua mensagem Como um pôr do sol na minha favela Ela inspiração pra todas as linhas Ela deixa claro que ela é só dela Mas sempre pede o que eu chame de mim Jurei no que é expectativa Mas sabe qual é, né Tava olhando uma casa, um cachorro Um lugar pro casório Só pra se parar, né Nem precisa falar que essa é pra você Seu jeito é poesia Eu só pus no papel Tipo seu madrugador Na sua TV Focado em te fazer sorrir E sair do aluguel E aí Se clipe aí também Oh, shit E aí E aí Ela me olha de um jeitão louco Já penso num clima mais quente Quando cê fala gostoso no ouvido Parece tão decente Mas o carro é que eu gosto dele Não passa batido Me sinto sintonizada aqui contigo Vem, baby Vem, baby Vem dançar Curtir, né Maro up Que copa do mundo Hoje a gente Hoje a gente vai ganhar Tô aqui pra você Você virou meu vice Quase que me deixa doida Espero que você me leve Ela chegou assim pra mim Disse que iria ouvir uma E eu falei que tipo assim É claro que eu não vou negar Ela sorri devagarinho E faz meu mundo melhorar Eu tava aqui posturadinho Até você se aproximar Na hora Ó, pipão Fala Ó, pipão Ó, pipão Sabe, olha, porra Sabe, olha, olha No bagulho A gente tem mais coisa Nem precisa falar Que essa é pra você Seu jeito é poesia Só pôs no papel Tipo seu madrugado Na sua TV Focada E te fazer sorrir E sair do aluguel E precisa falar Que essa é pra você Seu jeito é poesia Só pôs no papel Tipo seu madrugado Eu tô na sua TV Focada E te fazer sorrir E sair do aluguel Sabe, olha, eu não vou te falar Rapaziada Pega a visão no bagulho Caralho, mó sonzão Pô, de cria Porra, sonzinho de cria Apaixonado Sarniaro O clipe então Caralho, mó clipão Te falo Porra, clipe em aulas Só takezão Porra, Seneorose Sarniaro no bagulho Sarniaro no bagulho Lorena sarniou Na parte dela Brincou Porra Tirou onda O refrão bolado Tá ligado O César Sarniou No verso também dele Tá maluco Tirou muita onda Só versão de cria Falou de cria Lorena vem mais cantada Mas vem com o verso de cria também Cê é louco Só ponte lá Nessa gás Porra, clipe da hora Aí, te falo Comprar o primeiro apê É a melhor Porra, a melhor coisa do mundo Primeira casa Que for Cê é louco Te falo Muito foda o clipe Mó clipão, pô Clipe bonito pra caralho Só take bolado Porra, maneirão Te falo Maneirão Máximo respeito Tirar onda no bagulho Mó clipão Mó clipão Instrumental pesado Clipe pesado Som pesado Máximo respeito Juntão bagulho doido César mais Lorena Caralho Interessante Esse bagulho aí Te falo Interessante Cara do poesia Rapazinha Vejam só um beijo Pra vocês achar Tão junto e misturado Fazer isso nas crianças Muito bagulho top Pra nós gravar aquele react Que enorme é troca Tê